É engraçado como tudo aconteceu Eu dobro a esquina e dou de cara com você Você sorriu de um jeito diferente E alguma coisa invadiu todo o meu ser Tudo aconteceu naquela noite Quando te vi, os olhos te cruzaram Foi então que eu percebi Tudo aconteceu naquela noite Quando te vi, os olhos te cruzaram Foi então que eu percebi Você se lembra aquela tarde que passamos Fazia muito frio e chocolate quente nos aqueceu Não acreditei quando então te abracei Sentisse os lábios, loucamente te amei Tudo aconteceu naquela noite Quando te vi, os olhos te cruzaram Foi então que eu percebi Tudo aconteceu naquela noite Quando te vi, os olhos te cruzaram Foi então que eu percebi Não acreditei quando então te abracei Sentisse os lábios, loucamente te amei Te amei Te amei Te amei Te amei Te amei Naquela noite Te amei Te amei Te amei Te amei Te amei Te amei Inscreva-se no canal Legenda Adriana Zanotto